O Israel chega agora na nossa programação, gente, trazendo informações sobre o funcionamento do comércio, né? Afinal de contas, segunda-feira é feriado nacional, proclamação da República. Israel Espíndola, como fica o funcionamento do comércio em Três Lagoas na próxima segunda-feira? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos, né? Pois é, segunda-feira é feriado prolongado, né? As repartições públicas não funcionarão na segunda-feira. Em compensação, o comércio, algumas lojas precisam buscar autorização junto ao sindicato varejista do comércio pra pedir autorização para abrir funcionário. E a gente tem acompanhado essa retomada da economia, na pós-Covid, ainda estamos vivendo ainda nessa pandemia, mas de uma forma mais controlada. E com isso, o comércio volta a aquecer. Então, na segunda-feira, algumas lojas devem abrir, sim, para funcionar, já que também já começa a expectativa do final de ano, quando o comércio aí fatura bastante nesse período já que antecipa o Natal. E, Ana, nós estivemos acompanhando aí, nos últimos feriados, algumas lojas que abriram, né, durante o feriado, a movimentação foi bastante intensa, hein? Então, se você é comerciante, pretende aí abrir a sua loja na segunda-feira, busque autorização junto com o sindicato varejista do comércio para autorizar aí a abertura, principalmente para que os seus funcionários possam trabalhar. E aí tem todo um esquema aí no pagamento de horas extras referente ao dia 15 de novembro. Como eu disse, nos últimos feriados prolongados que nós tivemos aqui, nós registramos aí um volume bastante intenso de pessoas circulando pelo centro de Três Lagoas, procurando as lojas, né, fazendo as suas compras. E isso é muito importante para a economia do nosso município. Ou seja, vendendo mais, é claro que há também a contratação de mão de obra. E aproveitando também, Ana, essa deixa, falando de comércio, da expectativa do fim de ano, vale lembrar, né, que o Sindicato do Comércio Varejista está fornecendo um curso para as pessoas que querem trabalhar neste final de ano, neste ramo. Então, o curso ainda está aberto na Casa do Trabalhador. As pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador para realizar esse curso e, quem sabe, conseguir um emprego aí nessa reta final de 2021, que é bastante importante também, que muita gente que aproveita esse emprego temporário e acaba sendo efetivado no decorrer do ano seguinte. Então, dia 15 de novembro, algumas lojas estarão, sim, abertas no centro de Três Lagoas. As repartições públicas, como eu disse, estarão fechadas, assim como agências bancárias e também as lotéricas e, claro, os correios. Ana?